Saudades de Minha Terra! Aô, moda boa demais! Eu quero voltar, ver a madrugada Quando a passarada fazendo alvorada Começa a cantar com satisfação Arranho o burrão, cortando estradão Saio a galopar e vou escutando O gado berrando, sabia cantando No jequitibá Oh, Nossa Senhora, meu ser tão querido Viva arrependido por ter te deixado Esta nova vida aqui da cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu digo com pena, mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Que saudade imensa Do campo e do mato Do nosso regato Que cordas tão finas Aos domingueu ria Passear de canova Nas lindas lagoas De águas cristalinas Que doce lembrança Daquelas festanças Onde tinha danças É lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Minha lindas meninas Cora precisa Viva! Pra minha mãezinha Já te alegrazei Já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me diz na ser Já ouço sonhando O galo cantando Olhando, piando No escurecer A lua prateada Clareando as estradas A régua molhada Desde o noitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Segura e cor Morena eu sinto ciúme Do perfume, do teu perfume, do teu calor Tu és divina e graciosa, morena cheirosa Meu grande amor, das flores da minha vida Tu fostes a preferida Eu quero viver ao teu lado E ser amado por ti, querida Na luz do teu bem olhar Eu quero sonhar, eu quero viver Sentir o teu beijo atento E nos olhos quentes a prometer Pertinho do coração A perda do amor Assim eu quero viver E nunca esquecer a nossa ilusão Lorena Estou apaixonada Com Deus e cantou Eu sonho acordado Não posso viver assim O meu corneto não tem fim Não posso viver assim O meu corneto não tem fim Na luz do teu bem olhar Eu quero sonhar, eu quero sonhar Eu quero viver Sentir o teu beijo atento E nos olhos quente e nos olhos quentes a prometer E nos olhos quentes a penter Eu quero sonhar, eu quero sonhar Eu quero sonhar, eu quero sonhar Eu quero sonhar, eu quero sonhar Um dia de manhã 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 Um menino Um dia de manhã 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 Um dia de manhã